Tem muita gente que acha que o contrato é uma coisa dura, formal e multável. Mas vou te responder sobre isso depois da vinheta. Diogo, muitas vezes as pessoas acham que o contrato é algo muito rígido, que não pode mexer, que uma vez firmado virou um problema. É assim mesmo? Ou na hora de sentar e fazer um contrato, dá pra mexer, dá pra mudar? Como é que é? Tirando aquele contrato de papelaria, que não dá pra pagar, o nosso contrato é feito praticamente pra cada pessoa. O de locação é óbvio que ele tem as cláusulas padronizadas ali, mas vira e mexe tem uma cláusula ou outra muito específica, que a gente inclui ou discute com o cliente. E no contrato de compra e venda, mais ainda. Cada contrato é feito pra aquela negociação. É claro que aquelas cláusulas tem que se repetir, todo contrato tem que ter. Mas, assim, fora isso, o contrato é uma negociação de duas partes. Então, a gente cansa de ver aqui contratos que vai pro advogado, volta pro advogado, vai pro advogado, chega em você que é advogado. E aí, aquilo vai virando um bacalhau de cláusulas e até chegar a um bom contrato pra todas as partes. Que atenda às necessidades de todo mundo. Mas e aí depois? Contrato, assinado, firmamos, compra e venda ou locação? Chegou no meio do caminho, mudei de ideia, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto? Não sei. Dá pra mexer de novo? De vez em quando a gente escuta essa dúvida, esse medo. Dá pra mexer ou não dá? Cara, se for vontade das partes, se aconteceu algum erro, ou se não foi combinado aquilo, ou se a forma de pagamento não tá dando pra mim, vamos alterar essa forma de pagamento, mexe no contrato de novo. faz um adelo ao contrato e discute-se novas cláusulas pra voltar a ficar bom pra todo mundo. Então, eu acho que é completamente possível isso acontecer. Se não tem nada contra a legislação e a gente tá de acordo, o contrato é nosso, não é assim? Exatamente. Eu acho que o contrato é aquela coisa ali formal pra poder se discutir em caso de alguma discordância dali pra frente. Eu vejo, principalmente você, que faz aqui nossos contratos, trabalhando pra ter o contrato de forma mais simples possível, sem o famoso juridiquês, né? Pra que qualquer pessoa possa ler e entender aquilo que foi combinado. Isso vai gerar, provavelmente, muito menos discussão lá na frente. Isso é fundamental. Tem que ser um acordo entre as partes, entendível por todas as partes, não é isso? E aí, você tem alguma dúvida sobre o contrato? Deixa um comentário aí que a gente troca essa ideia pra falar sobre essa formalidade necessária, mas pode ser mais simples do que você imagina.